E a gente fala da situação do Calabar em Salvador. Três meses depois da ocupação do bairro, primeiro pela polícia e depois por órgãos da prefeitura e do governo, que implantaram vários projetos sociais na comunidade, o cenário agora é outro, hein? Você vai ver agora o que os moradores estão achando dessas mudanças. E quem vai contar pra gente é um jovem morador do bairro, alguém que conhece bem de perto essa realidade. Veja só. Bom dia, pessoal do Jornal da Manhã. Meu nome é Rodrigo Rocha Pita. Eu vou entrevistar as pessoas aqui na comunidade do Calabar. Sou nascido e criado aqui. E vou procurar saber das pessoas o que é que mudou depois da implantação da base comunitária de segurança aqui no Calabar. Vamos lá? Segundo os moradores, o Calabar tem mais de 20 mil habitantes. Mas de acordo com o IBGE, este número é um pouquinho menor. O bairro está localizado numa das áreas mais nobres da cidade, entre os bairros de Federação, da Barra e o Jardim Apipema, em Ondina. Os mais antigos dizem que a comunidade era um antigo quilombo, formado por escravos vindos da região do Calabar, na África. Mas tudo isso aqui começou a crescer mesmo depois da década de 60, com a chegada de famílias do interior e de outros bairros. A gente está aqui na Rua Nova do Calabar, principal via de acesso aqui pela Centenária, onde entram os carros e tudo mais. Conheci uma moradora aqui, vou procurar saber dela o que é que ela está achando do Calabar depois da implantação da base comunitária. Bom dia. Bom dia. Eu estou achando ótimo, gostei da segurança. A segurança está ótima. O policial está sendo bem prestativo, bem educado a agir em horas que ele tem que agir. Depois dessa recuperação, ficou totalmente um bairro social que qualquer pessoa pode vir, pode prenetar, qualquer hora que queira, que pode ter certeza que será bem recebido. E o comércio aqui no Calabar, vamos saber o que é que mudou aqui, se as vendas aumentaram, como é que ficou a vida dos comerciantes aqui na nossa comunidade. Vamos visitar aqui a Quitanda de Seu Zé, que é um comerciante bem antigo aqui na nossa comunidade, para saber a opinião dele. Bom dia, Seu Zé. Como é que ficou depois da implantação da base de segurança comunitária? Rapaz, as vendas não aumentaram não, continua do mesmo jeito. Agora eu estou esperando que venham mais clientes de outras localidades, fazer compra aqui no bairro, porque a gente está precisando de muito cliente. Melhorou bastante. Agora a clientela, infelizmente, está faltando muita clientela. A gente está aqui na Praça do Calabar, onde está implantada ali a nossa base comunitária de segurança. E como vocês podem ver, tem algumas câmeras espalhadas aqui pela nossa comunidade. Você acha que é um modo de segurança para a gente ou uma invasão de privacidade? Rapaz, é um modo de segurança para a gente mesmo, né, velho? Porque, tipo, a gente pode estar vendo o que está acontecendo, o que não está acontecendo no bairro. Então, não tem nada a ver com privacidade, não. Tem por que não filmar a casa de ninguém, então... Muito obrigado, meu amigo Flamínio. Vamos lá conhecer agora a nossa base aqui de segurança comunitária, onde são oferecidos alguns cursos aqui, profissionalizantes. E a gente vai conhecer algum desses cursos que eles estão oferecendo aqui na base. Estamos chegando aqui agora no curso de cabeleireio que está acontecendo aqui. Eles, pessoal, os alunos estão na hora teórica. Eu vou procurar saber dos alunos aqui, interromper um pouquinho a aula aqui, o que eles estão achando desse curso. Tudo bom? O que você está achando desse curso? Todos os cursos que estão sendo promovidos na comunidade do Calabar é de bastante proveito, principalmente para a gente que quer ingressar nessa carreira de cabeleireiro, né? Acho que não sou eu, como todo mundo está gostando da oportunidade. Chegamos aqui na cooperativa COPS, que é uma cooperativa de cozinha e alimento. E a gente vai saber aqui o que é que a menina está fazendo aqui para o almoço de hoje, né? E aí, está bem cheiroso aqui a comida aqui. Eu vou perguntar à nossa cozinheira aqui. E aí, o que é que a gente tem para o almoço hoje, Cristiane? Bom, bom dia a vocês. Nós temos hoje, vou dar uma olhadinha aqui no cardápio. Filé à milanesa, omelete de carne, panqueca de frango. Temos uma salada de batata, uma salada de crua, de verdura e temos também o purê de abóbora. E aí, como é que está a procura aqui por almoço, por alimento aqui da cooperativa? Está muito boa? Está. Graças a Deus, a procura está muito boa. Nós servimos almoço principalmente para a base comunitária e para a comunidade em geral. Qual a importância dessa cooperativa hoje aqui na nossa comunidade? Eu acredito que é uma importância muito grande, viu? Porque a gente tem... quer dizer, eu me encontrei trabalhando na cooperativa porque era uma coisa que eu gosto, né? De cozinha. E aqui me deu espaço para expandir e me mostrar, na realidade, assim, fazer aquilo que eu gosto. E a cooperativa é bom para a comunidade porque agrega, né? O pessoal gosta da nossa comida. E estamos sendo reconhecidas, na realidade, né? Bom, pessoal, terminamos hoje aqui a nossa participação no Jornal da Manhã. Espero que todos tenham gostado de conhecer um pouco mais da minha comunidade. Faltou muitas coisas mais para mostrar. Mas esse pouquinho que a gente mostrou aí, espero que todos tenham gostado. Um abraço e até mais. É isso aí, Rodrigo. A gente lembra que, segundo a Secretaria de Segurança Pública, três novas bases comunitárias de segurança vão ser implantadas ainda este mês no Nordeste de Amaralina. Até o fim do ano, será a vez de outros dois bairros, Fazenda Coutos e Tancredo Neves.